A Fundação Másica apresenta Décimo sexto de vinte e cinco episódios de Rádio Novela Esta história começou com uma ideia de Mohamed, amigo de Abdul, de ir à procura de pedras preciosas para as minas de Montepois. Acabaram por ser capturados pelo Shabab e Mohamed foge. Abdul e o seu novo amigo, Amisse, fogem dias depois e chegam à costa, onde procuram Abudo, um amigo de Amisse. A Buda arranja a boleia para Abdul e Amisse no barco de Musagi, comerciante de sal, que maldiz a sua vida por causa da guerra. Consegue embarcar? Mas uma tempestade afundou o barco. A noite estava parada e quente. A lua cheia pintava no mar um rastro prateado. A tempestade da noite se transformara em bonança. Dois pescadores sentados na praia, olhos fixos no mar, lembravam histórias passadas. De repente, algo perturbou o diálogo. O que é aquilo? O que é aquilo? Não estás a ver? Há ali umas coisas estranhas no mar. Ei, parece uns paus. Mas... São pessoas. São pessoas acarradas a uns paus. Pessoas? Sim. Sim, parece. Vamos! Vamos onde? Ajuda-lhe a levar as cascinhas para o mar. Tem algo aí? Sim. Vamos! São pessoas sim. Vamos, depressa! Vamos, depressa! Depressa! Parece que são cinco! Quantos cinco cabeças? Depressa! Ei! Só me ouvir! Depressa! Agora me ajuda! Por favor! Por favor, ajuda! Depressa! Depressa! Já estamos perto! Depressa! São cinco homens! Como vamos levá-lo nesta cascinha? Não esteja um cabo aí? Eles seguram a corda. Fez mais alguém aí no mar? Não! Não! Ei! Segurem a corda! Vamos puxá-los para a terra! Ok! Está bem! Obrigado! Muito obrigado mesmo! Segura-me sim! 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 Finalmente chegamos na terra... Vai buscar as mantas e avisa. Tem mais gente no mar? Não. Outros ficaram lá mesmo. Descansem. O que aconteceu? Acidente. Maré baixa. Rocha. Frio. Estou cansado. Aqui estão as mantas. Trouxe água, tampé, pepa onde teve a carne. Vocês precisam comer e dormir. Conseguem chegar à alteia aqui perto? Sim. Sim, vamos. O que aconteceu? Começamos a viajar esta tarde. Mas o acidente foi há pouco tempo antes de nascer a lua. Estava muito escuro. Foi sorte chegarmos aqui tão depressa. A corrente está forte. Bom dia, estão todos bem? Bom dia, estão todos bem? Estes jovens. Estes jovens. Estes jovens pediram boleia. Mas agora perdi tudo. Nem barco, nem sal, nem dinheiro, nem nada. Sorte maldita. Sorte maldita. Nem sei o que fazer da minha vida. Maldita guerra. Eu vou lá à praia. Ver se tem coisas do barco. Vitor, pode te acompanhar. Quem sabe Maré trouxe alguma coisa. Eu sou o Abduly. E esta é a miss. Estávamos na poléia. Estamos a fugir desses cantoé a fazer confusão. O quê? Como foram parar lá? É uma história longa. Eu e o meu amigo Mohamed. E não sei agora onde te para. Saímos de na Vitória para ir nas Minas de Monte Poes. Ah. Bom, outros malucos. Vem para o chá. Malucos? Foram se meter na confusão para quê? Melhorar a vida, chefe. E o quê? Lá na Vitória não acontece nada. Não há empresas. Não há trabalho. Nem consigo arranjar dinheiro para a Rússia. O governo não ajuda. Mas estás a esperar que o governo faça o quê? Tem escola lá? Tem, mas... Tem hospital? Tem, mas... Tem estrada? Tem, cheia de buraco. Tem luz elétrica? Sim, tem. Teu pai tinha essas coisas? Era para ficar sem hospital e escola e treinamento? Não, filho. Claro que não. Não entenda. Mas explica-me lá. O que fizeste para ajudar nessas coisas? Estudei. Estudei. Era a minha obrigação. Mas agora, para passar décima classe, tente ir para o professor. O hospital não tem medicamento. E você está sentado a fazer o quê? No meu tempo para irmos à escola, tínhamos que ir para a Pemba. É verdade. Não tínhamos escola aqui, nem hospital. Sabe, se não produzirmos riqueza, não pagarmos imposto ao Estado, eles não podem ter dinheiro para comprar medicamentos, nem pagar para os professores e outras coisas. Quem é que paga imposto lá na tua terra? Impostos? Sim? Não sei o que é isso. Eu sei. Eu pago. Sempre paguei. Naquele tempo não havia ninguém que não pagava. Agora somos independentes. E quase ninguém paga imposto. Está certo isso? Mas, Feijote, como é que nós vamos pagar imposto se não conseguimos ganhar dinheiro? Nem o pago nos empresta. Então, eu te pergunto o que é que tu fazes? Tu a pedir. Depois o governo vai. E também tu a pedir. É o que vocês sabem fazer. Recebemos e parece que tudo é de por lá. Mas há condições. Desculpa, mas, Feijote, sabe que desse tu a pedir, quase que nada não chega. E tu o que é que fazes quanto a isso? Eu te pergunto. Esperaram o destino? Aqui o feijo tem uma champa. Cria calinhas, capritos, tem cantina. Eu tenho caminhão para recolher castanha, latazona e levar para Pempa. E depois trago coisas para vender aqui na cantina. Outros tiram peixe do mar. Para comer, para vender. Muita coisa. Começamos assim no nosso tempo, está já vendo? Com as nossas mãos, quando éramos jovens como vocês. Entenda isso. Não fomos à escola. Também o pago não nos deu dinheiro. Chefe, a situação mudou muito. Há muita corrupção. Sim, eu sei. Mas quando chegou o enfermeiro aqui, sabe o que nós fizemos? Falamos com ele. Falamos com ele. Quando chegou o professor, falamos com ele. Dizemos que se eles começassem a fazer chantagem, iam ter problemas muito sérios aqui. Houve até um que não quis ouvir. Expulsamos daqui. Bem, mas antes, deixamos ele aqui na praça sentado por duas noites. Duas noites? É verdade. Ninguém nos deu nada. Estávamos bem. E agora? E agora? Agora esta guerra, esta guerra, se catar, vai nos tirar tudo. Vocês, vocês jovens, vão lá e matam os nossos amigos, os nossos irmãos. Isso vai resolver alguma coisa mesmo? Bem, eu não estou a dar razão a esta guerra. E também não entendo. Mas eu gostava de fazer uma alfataria e não tenho dinheiro para comprar panos, linhas. Só tenho uma máquina de costura. Só? Só? Tens tudo o que precisas. Vocês jovens, quando perguntam, tem trabalho? Respondem, não. Só vou a machamba. Quer dizer, machamba não é trabalho? É o quê? Fazer galinhas, ovos nem custa. E dá dinheiro. Agora minas ainda por cima com guerra. Todos correm para lá. Matam-se. É trabalho perigoso. Ilegal. Hum? Não vale a pena. Trabalho das minas também não é trabalho. Se conseguissem trabalho nas empresas que estão aí, até que tenham algumas condições. Mas não são muitas. Mas não conseguem e metem sozinhos a fazer aquilo que não sabem. Ficam nas mãos dos exploradores quaisqueres. Outros até que nem são daqui. E depois há acidentes, morem lá ou dormem em qualquer lado, sem segurança. E são apanhados por esses malucos que andam aí só a cortar cabeças de pessoas. Mas, chefe, mas essa gente afinal vem de onde? Ninguém sabe muito bem. Tem alguns estrangeiros tanzanianos, kenianos, que chamam eles vientes. Mas tem muitos daqui também. Reclamam isso mesmo que vocês reclamam. Que o governo não faz nada por eles. Governo? Governo sempre dizem isso. Governo. Só se reclama do governo. Mas o governo é o quê? Cem pessoas, quinhentas, mesmo mil, que não prestam. Mas nós somos quantos milhões? Vamos continuar a aceitar? Não, não. Esses querem ficar ricos sem trabalhar e são enganados por esses malditos. Enganados em quem? Mas eles pagam bem. E achas que são eles que produziram esse dinheiro? Viste alguma produção lá? Diz-me só. A missa estava vivo porque ele tem experiência de armadilha de caça. Exatamente. Só estão aí. Porque os chefes deles, que nem sabemos onde estão sentados, querem as nossas pedras, querem as nossas riquezas, sem pagar impostos, nem dividir com os corruptos do governo. É isso. Mas, chefe, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro vende ontem. Vocês lá nessas minas clandestinas apanham pedras e vão trocar com quem? Por quanto? Quinhentos? Mil? Dois mil maticás? Depois eles lá no estrangeiro vendem por quanto? Um milhão desse dinheiro da América? Andaram a falar de gás, 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 de outro mundo gás. E foi quando a guerra começou. Já vejo. Só estou a pensar, não sei bem. Sabe, filhote, com tanta confusão que aconteceu na minha vida, bem tinha pensado nisso. Pensa agora, meu jovem. Nunca é tarde. Mas, então, qual é o vosso plano? Quem dera saber o que vou fazer? Este acontecimento deitaram abaixo, sabe? Andamos com problemas para distribuir o peixe. E quem sabe podemos nos fazer o saio. Sério? Se você quiser. Fica aqui alguns dias. Vamos falar. Estou agradecido. Vamos falar, sim. E vocês? Nós estamos a voltar para casa. Vamos continuar. Já. Esta noite podemos fazer uma foqueira. E vamos continuar a falar. Temos que falar. É nosso costume falar e ouvir histórias de vida. Às vezes, infelizmente, não são histórias felizes. Mas queremos saber bem mesmo, o que é que vos aconteceu. Não, 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 não vale a pena. Não vale a pena. Não, 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 não. Não, não, não. Tchau.